Uma canção para as crianças. Uma canção para as crianças. Microfone. Heródeo nem a missão. Só uma coisa devemos fazer. Criancinhas aprendam a cantar. Já rezar para seus pais compreender. O que o mundo precisa de paz. E amparo para quem está sofrendo. O pedido de vocês, crianças. Nosso Deus estará atendendo. O pedido de vocês, crianças. Nosso Deus estará atendendo. Criancinhas, eu volto a pedir. Cantem sempre uma linda canção. Para a mamãe cuidar bem de vocês. E o papai dará educação. Pois quem canta, o céu mal espanta. Para quem não tem alegria. Vamos juntos todos cantar. E rezar para Deus todo dia. Vamos juntos todos cantar. E rezar para Deus todo dia. Nosso dia de amanhã, esperamos uma nova luz. Só depende de vocês, crianças. Para pedir ao menino Jesus. Dar ideias aos maiores. Dirigir bem a nossa nação. Onde muitos vivem sofrendo só por falta de proteção. Onde muitos vivem sofrendo só por falta de proteção. Só aquele que tem fé em Deus, jamais deveria brigar. Creia nisso toda criancinha. Creia nisso toda criancinha. E o amor em primeiro lugar. É por isso que eu peço a vocês. Reze mais e cante a vontade. Para dar fim na ambição nesta terra. Que acaba com a humanidade. Para dar fim na ambição nesta terra. Que acaba com a humanidade. Que acaba com a humanidade. Amém.